Vamos lá, vou dar uma visão pra não parecer que é do tipo assim, ah, o Thiago tá dizendo que nem precisa mais estudar. Não, vou dar uma outra visão. Vamos fazer o contrário. Tipo assim, ó, vamos estudar pra caramba. Vai, tipo, estudar muito. Eu lembro que quando surgiu o Angra, uma das minhas frustrações é que eu pensava, putz, isso aí eu não vou nem tentar tocar, porque os caras tão num nível muito estudiosos ali. Isso aí é pra um outro jogo. Mas hoje em dia, a gente vê uma galera com 12 anos de idade, 13 anos de idade, que já debulha tudo, já sabe fazer. Tocando, até melhor. Nossa, é, tecnicamente, às vezes até mais limpo. Exato. Uma parada surreal. Beleza. O cara já aprendeu a música? Com todas as manhas, com todo mundo que tocou e deu dicas. Hoje o moleque com quatro... Por que que é? Tem um nível, o conhecimento, assim, de detalhes e sacadas, insights, que assim, pá, o tempo inteiro pulsando na internet, né? Então, hoje a gente tem acesso a todos os métodos, a todas as informações, a gente tem acesso a tudo. Então, cara, se você vai se destacar apenas no play, eu acho que vai ser uma missão mais difícil ainda. Porque hoje o play tá complicado de você querer falar que o seu jeito de tocar é o melhor, porque tem muita coisa acontecendo. E tem uma outra coisa que eu acredito. Cada vez mais as pessoas são menos auditivas. São mais visuais? Mais visuais, né? De olhar pra aprender. E a audição, ela tá tão surda que ela precisa de estímulos. Um monte de coisa. Nossa, eu cuspi um frango dentro do microfone. Depois vocês mandam a conta da manutenção. Entende? O som que vem estimulado é sempre com muita pressão. Porque senão, não consegue nem a atenção ver a audição, né? Então, aquela coisa sutil de você pegar o ouvido e captar nuances, cada vez mais difícil. Agora, vamos pegar, então, deixar de lado um pouco a questão técnica, musical, execução. Vamos pegar a questão marca, branding, né? Universo da sua arte. Tá. Ainda tá fácil se destacar. Tá muito fácil você se destacar através de fotos artísticas, de vídeos artísticos, de bons conteúdos, de linhas editoriais. Tá fácil. Meu Deus, isso é um corte fodido, hein? Ô, Bruno, não. Tá fácil de se destacar nas redes sociais. Não é redes sociais, não. Tá, nas redes sociais, geral. Tá fácil. Como é que eu posso dar o nome desse corte aí? Eu quero que bombe. Você quer que bombe? Pô, tá fácil de se destacar. Três pontos já é forte, cara. Pode parar de estudar, porque está mais fácil de se destacar do que parece. Não, faz assim, ó. Brunão, vamos lá. Pensa se você concorda. Brunão, tá fácil se destacar. Três exclamações, assim. Pronto. Pare de estudar. Estude menos. O estude menos é o que a galera vai ficar louca. É, óbvio. Estude menos. Não, brincadeira. Esse estude menos, é óbvio que eu tô fazendo como provocação. Mas aqui você já tá se defendendo. Mas eu posso botar esse corte? Pode, pode. Pode botar. Pode botar esse corte. Mas o lance é o seguinte. Gente, os clipes ainda são toscos. As fotos ainda são toscas. Os figurinos ainda são toscos. Eu sei que vocês vão falar assim, pô, quem é esse cara pra falar de figurino? Ele tá mal vestido. Mas é que eu só descobri hoje que eu não tinha roupa pra ir em podcast. Você não tá mal vestido, não. É que eu... Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A tua régua de elegância tá muito alta, porque eu tô aqui me segurando. Mas, ó, sobre a questão dos clipes, como eles ainda são muito toscos. Em bandas mais independentes. Claro, pô, você chega numa Anitta que já tem uma mega estrutura, a Anitta já entendeu que o jogo tá no branding. A Anitta entendeu que o jogo não tá tanto na música, tá no branding. Você já não sabe, quando eu falo de atravessar os cinco sentidos, você já nem sabe mais o que é uma pessoa no mundo artístico, porque ela já é tudo. Ela é apresentadora, é influencer, é não sei o quê, é dono de podcast, é músico, é compositor, compõe pra outro cantor. Então, assim, a arte, ela englobou num 360. É verdade. Pra sobreviver. Claro. Mas é porque o jogo foi assim, e a gente teve que fazer. Vou fazer uma ressalva aí pra você que tá em casa e é mais novo. Por exemplo, pegar uma foto e colocar lá filtros mais legais, né? Vai aparecer lá uns 10, né? Até chegar nisso, demorou. A gente que não tinha a expertise de, por exemplo, editar uma foto no computador, simplesmente tirava a foto, e os celulares foram contornando isso possível, até chegar nisso daí, você tinha três botãozinhos que você botava lá, contraste, saturação, sei lá, brilho, e você dava o seu tapa. E fazer isso foi difícil. Pra minha geração, pelo menos pra mim, na hora foi tipo, caralho, legal. Pô, saber que pode fazer, mas é uma expertise, é mais que você precisa ter, né? E hoje são muito maiores. E assim, tá tudo à nossa disposição. A gente tem uma câmera ali, na cadeira ali, que é uma câmera que é exatamente a mesma câmera que eu produzi. E o clipe de vocês, do Angra, que quando eu cheguei com essa câmera e com essa lente, eu vi na cara de vocês, assustados, do tipo, fodeu, como que ele vai fazer um clipe com uma câmera desse tamanho, que pesa 300 gramas? Pois é. Posso te contar uma coisa, você não sabia? Essa câmera eu peguei no seu lixo. Como assim? No seu recicláveis. Ah, nos meus recicláveis? Eu achei. Você achou lá nos meus recicláveis? Não, tô doendo. Só que acontece que eu vendi uma dessa recentemente, eu fiquei achando que, de repente, é a mesma. Corre, Marino, corre. Que ele vai acabar descobrindo. Eu realmente fiquei achando que era a mesma. Falei, será que foi a Suzana que comprou? Porque eu vendi uma recentemente. Na verdade, eu usei duas. E quando eu vou vender, eu falo, a câmera usada no clipe do Anger. Os caras compram na hora. A outra eu tô apegado. Eu ainda tô guardando uma.